Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E é sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra mim dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor Só você amor, só você amor Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love baby E eu queria tanto nesse instante Eu sinto falta de você Só pra te dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom Te amar é tão bom Amém.